Fala moçada, beleza? Mais um passo foi dado e o barco SFB tá saindo do papel Fui lá na RIDEA Motors, busquei o motor que eu comprei e levei direto lá na Bote Brasil Já pra deixar ele pronto lá esperando o resto do acabamento pra logo ir pra água, né? Então eu espero aí que até o fim de outubro esse barco esteja rodando todo pronto Todo pronto, com motor, com motor elétrico, com plotagem, com tudo que tem direito Pra ficar ok pra vocês, tá bom? Então eu quero mostrar devagarinho passo a passo, né? Teve algumas mudanças, anteriormente ia ser um barco de sociedade em mim da Bote Brasil, agora não Eu comprei esse barco, esse barco vai ser totalmente meu Então eu tô montando ele devagarinho, degrau a degrau aí, que não é fácil Mas vai dar tudo certo, o passo mais pesado já foi dado Agora tô aguardando a chegada do restante do material, sonar, motor elétrico E isso tudo eu quero falar detalhadamente pra vocês, então eu não vou dizer aqui o que vem e o que vai ter Isso vocês vão ver pra frente, beleza? Então acompanha aí, eu levei o motor lá na Bote Brasil e pedi pro Felipe explicar um pouquinho sobre o casco, tá bom? Fala pessoal, boa tarde, olha aqui onde estamos Estamos na Bote Brasil dando uma olhadinha de um barco Ó, hoje eu acabei de trazer o motor, vocês viram já no outro vídeo que eu fui buscar lá na RIDEA O nosso motor do barco, vai ser um 30 HP dois tempos A gente já colocou ele aí pra vocês verem E estamos aqui pra concluir a montagem dele, acredito aí que mais uns 20 dias vai tá tudo pronto Pronto pra navegar Tô aqui com o meu parceirão Felipe também Que é o cara que entende de tudo de navegação, quem desenvolveu o casco E faz parte da montagem aqui, Felipe Me ajuda aí a explicar que eu não entendo nada disso aqui Quer que você me explique como é que funcionou, como é que é feito o desenvolvimento Como é que tu desenvolveu o casco, o que que tu acha que ele tem de diferencial O que que a fibra tem de diferencial aos outros cascos aí que o pessoal costuma usar Então dá uma esplanada aí pra mim e pro pessoal aqui, pro pessoal entender as diferenças aí Beleza, olha só pessoal Esse aqui é o Bote Brasil Esparta 480 O que que é o nosso barco? O nosso barco é feito em fibra de vidro Onde o nosso casco hoje nós temos três camadas de fibra de manta E uma camada de tecido, certo? Sendo que o convés é mais três camadas de manta Onde é um colado dentro do outro se tornando-se um monobloco Você pode perceber então que ele tem uma estrutura muito reforçada de bordo E conseguimos assim um barco extremamente forte e com um peso muito bom Ou seja, um barco com 16 pés pesando aproximadamente uns 170 kg Certo? Aqui nós temos aqui um paiol que com certeza cabe um tanque de combustível reserva e alguns acessórios Ou a parte de bateria, certo? Isso viveram Aqui que a capacidade pública é muito boa Aqui vai ser dois paiols secos, certo? Que falta ainda botar as tampas de visita Temos aqui um paiol também de proa Que cabe toda a salvatagem E também se o pessoal for trabalhar com motor grande e elétrico Duas baterias na proa Beleza Pisando o terrapante náutico da Capaz E o paiol de amarra ali Pra ficar os cabos todos rodados Beleza Ô Filipão, vamos mostrar as diferenças desse barco Que foram feitas por recomendação minha Porque eu queria, né? Então isso também pode ser feito Quando o pessoal vai montar o barco dele Pode pedir, ó, eu quero isso aberto, isso fechado Eu quero esse detalhe ou outro Por exemplo aqui, pessoal Aqui é o viveiro E aqui eu pedi pra fechar os dois lados Justamente pra deixar essas caixas secas Que eu vou colocar uma escotilha aqui, certo? Mas se quiser pode deixar aberto Se você quiser utilizar isso aqui como um viveiro maior Ou também como uma... Alguma coisa pra guardar material também dá Diferença do meu também Que eu vou colocar bancos aqui atrás Tá? Então vai ficar um pouco mais confortável pra navegar E aqui, ó Nesse ponto aqui Aqui E em cima Do deck aqui Vão ser colocados Bancos com hastes Então eu vou ter três condições De utilização de banco com haste aqui Beleza? Então é isso aí, ó Eu tô utilizando o 30, né? Minha tem... Minha... Meu uso vai ser com duas pessoas normalmente Mas Cabe em um 40 também Vai muito bem Mas o 30 já tá de bom tamanho Tá bom? Então tá aí Esse é o primeiro... Primeira montagem mesmo do meu casco Agora é aguardar a carreta Aguardar os bancos Aguardar chegar o motor elétrico Aqui, ó Pro pessoal entender A gente tava até conversando sobre isso No meu caso Vai ser um motor elétrico Com iPilot, né? Tipo um Mincota Então o que que eu... Tipo não É um Mincota Então o que que acontece? Eu vou colocar ele aqui, ó Tá? Pra ele ficar pra lá Então vai ser utilizada essa base aqui A gente vai fazer uma pequena adaptação aqui Que vai ficar como um acessório Que vocês vão poder comprar também Pra quem utilizar esse tipo de motor elétrico Ou se você utiliza um motor elétrico normal Convencional A gente coloca uma estrutura de madeira aqui Pra você fixar o seu motor elétrico aqui também Tá? E pode pôr a bateria aqui dentro Passa o cabo Fica tudo bonitinho Beleza? Então tá aí, pessoal Mais um vídeo pra vocês do barco Espero eu que daqui uns 30 dias Eu vou estar navegando já com ele E conforme a gente for fazendo O resto das instalações elétricas e tudo mais Eu vou mostrando pra vocês também Beleza? Filipão, obrigado O Filipe é o cara que entende de navegação Ele que desenvolveu o casco E tá sendo muito elogiado aí Por todo mundo que tem adquirido este barco Beleza? Valeu!